Olá, a nova política nacional de desenvolvimento regional em debate, uma oportunidade para discutir temas como desenvolvimento sustentável, superação das desigualdades e a melhoria da qualidade de vida da população. A primeira conferência de desenvolvimento regional em Brasília é o assunto do NBR Entrevista. Aqui no estúdio, Adriana Melo Alves, diretora do Departamento de Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional. Tudo bem, Adriana? Muito obrigada pela sua presença. Tudo bem, muito um prazer enorme estar aqui com você. Bom, Adriana, para a gente começar, qual é o papel do governo federal nessa área, desenvolvimento de políticas regionais? Bom, o papel do governo federal é, de fato, reduzir desigualdades entre regiões. Então, para isso, um conjunto articulado de políticas públicas nas diversas áreas setoriais faz-se necessário. Então, essa política nacional de desenvolvimento regional que está em debate, ela tem como propósito também ser o fio articulador de todas as políticas setoriais que têm impacto nos territórios mais deprimidos economicamente do nosso país. O Brasil é imenso, né? Qual é o nosso grande desafio? O nosso grande desafio é deixar os nossos indicadores de desenvolvimento mais equilibrados em termos regionais, né? Nós temos hoje disparidades regionais gritantes, né? Quando nos referimos, por exemplo, às macro-regiões do norte ou nordeste, quando comparamos seus indicadores de desenvolvimento às das demais regiões, nós vemos que essas disparidades são gritantes. Então, o propósito é exatamente reduzir essas disparidades. Nós precisamos ter um país mais equilibrado em termos de desenvolvimento. E o que é que vem sendo feito para reduzir essas desigualdades? Bom, diversas iniciativas setoriais do governo vêm sendo implementadas com bastante êxito, né? Nós temos que reconhecer aqui o papel que as nossas políticas sociais, principalmente, têm desempenhado nos nossos territórios mais carentes. Mas, mesmo assim, há muito a ser feito, né? Então, em termos de desenvolvimento, nós precisamos ter como um propósito muito claro essa redução das desigualdades regionais. Então, para isso, nós precisamos também desenvolver instrumentos de financiamento adequados, nós precisamos desenvolver instrumentos de governança para a implementação de uma política que é essencialmente transversal no território, né? E que deve envolver uma multiplicidade de atores. Então, todo esse esforço, ele vem sendo objeto de discussão no âmbito das nossas conferências de desenvolvimento regional que vêm sendo implementadas no nosso país. O que seria ideal? Levar uma política federal para o local ou não? Criar novas políticas com foco no local, no regional, na cidade pequena? A gente precisa de uma convergência de duas iniciativas. Primeiro, o país precisa ter um propósito muito claro em termos de desenvolvimento, saber aonde ele quer chegar em termos de desenvolvimento. E aí é o que a gente chama de política vertical, né? Então, mas a gente também precisa ouvir a base social, a gente precisa conhecer os nossos territórios e a gente precisa, de fato, de uma política que consiga convergir o interesse que se tem por um país mais desenvolvido, que é uma política vertical, com os anseios da nossa base social, dos nossos territórios mais carentes. E aí a gente tem esse balanço de políticas implementadas de cima para baixo, com políticas implementadas de baixo para cima, que é o que a gente chama de terceira geração de política regional, é a convergência dessas duas iniciativas. E nesse caso é importante também a participação de estados e municípios e não só do governo federal? Certamente. O propósito dessa política, ela também vem reforçar esse pacto federativo. Na revisão que a gente está propondo e que vem sendo discutido no âmbito das conferências, o papel do Estado, ele é muito forte, né? Porque o Estado, ele congrega no seu território inúmeras micro-regiões com diferentes níveis de desenvolvimento também. Então, juntos, governo federal, a União, representando aqui o governo federal, estados, municípios e a sociedade civil organizada participando ativamente desse processo, juntos, nessa articulação aqui vertical, a gente pretende implementar uma política que de fato chegue ao território e de fato consiga mudar a realidade das regiões menos desenvolvidas. A gente tem hoje algum exemplo prático, alguma experiência bem-sucedida que vale a pena ser repetida pelo resto do país? Nós temos diversas iniciativas bem-sucedidas. No Nordeste do país, principalmente, nos últimos anos, a gente vem verificando ilhas de dinamismo em alguns pontos do território. Nós temos a região de Picos, no Piauí, nós temos regiões de Salgueiro, em Pernambuco, regiões na Bahia também, polos de desenvolvimento na Bahia. Agora, qual é o grande problema disso tudo? É que são ilhas, exatamente isso, são ilhas de desenvolvimento. O que a gente precisa é distribuir esse desenvolvimento de uma forma mais homogênea no território. A gente não quer criar enclaves. Enclaves são pontos de desenvolvimento, mas com o entorno ainda desenvolvido. A gente quer uma distribuição mais equitativa desse desenvolvimento. Bom, e qual a expectativa para essa primeira conferência regional? Me parece que já foram realizadas nos estados, as estaduais, e agora vem a etapa nacional, não é isso? Exatamente. É um processo que foi iniciado ainda em 2012, no segundo semestre. Foram realizadas 27 conferências, uma em cada estado do país, a etapa estadual, seguida da etapa macro-regional, então uma em cada macro-região, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. E agora a gente está coroando todo esse processo com a etapa nacional. Foram eleitos delegados nas etapas anteriores, esses delegados de todas as regiões, de todos os estados do Brasil, virão a Brasília participar desse evento, que é exatamente o coroamento de toda essa discussão, de toda essa reflexão que foi feita envolvendo diversos segmentos, desde poder público, passando pela academia, setor empresarial e sociedade civil organizada. Quem é que vai participar, dos dois lados? Exatamente. No âmbito do governo federal, nós temos uma comissão organizadora dessa conferência, composta por mais de 30 instituições, desde representações de movimentos sociais, conselhos de classe, poder público, diversos ministérios, e a gente tem também esses delegados que eu acabei de falar, que virão a Brasília nos quatro segmentos. Então, todo esse público vai definir e priorizar princípios e diretrizes para uma nova política nacional de desenvolvimento regional. E quantas pessoas estão sendo esperadas? Bom, o evento, ele será de 18 a 22 de março, então nós teremos uma semana inteira, que é a Semana do Desenvolvimento Regional. A conferência é o principal evento dentro da semana, mas teremos também outras atrações, outros eventos, lançamento de sistema de desenvolvimento regional, seminário internacional, público da Europa e América Latina também vem prestigiar esse grande momento que o Brasil vive de reformulação da sua política regional. Nós teremos lançamento de revista científica de desenvolvimento regional. Então, nessa semana, está sendo esperado um público de 5 mil pessoas, de público volante. Delegados, estritamente os delegados, temos em torno de 430 delegados que virão à Brasília e esses, sim, terão direito a voz, terão direito a voto, eles que vão construir a nossa nova política. Então, o que for debatido vai tudo ser direcionado para a nova política de desenvolvimento regional? É, haverá um processo de discussão, seguida de um processo de deliberação e depois de priorização. Então, o que a gente pretende retirar desse debate, no esforço de síntese, são princípios e diretrizes para a nova política. A partir daí, haverá todo um esforço de construção do texto da nova PNDR. Adriane, como deve ser essa nova política? Que conteúdo não deve faltar na nova política de desenvolvimento regional? Bom, nós orientamos todo o debate da conferência, nas suas etapas anteriores, em torno de quatro eixos temáticos. E esses eixos, eles devem compor o conteúdo da nova política. Então, temos a questão, o primeiro eixo trata da questão da governança e da participação social. Como a política é estritamente transversal, como devem ser os mecanismos de governança dessa política? Como devem ser os mecanismos de participação social no âmbito dessa política? O segundo eixo é a questão do financiamento. É o eixo que trata do financiamento. Então, quais são os instrumentos de financiamento hoje existentes para o desenvolvimento regional? E a discussão vai levantar ainda se há necessidade de criação de novos instrumentos de financiamento, quais seriam esses? O terceiro eixo trata a questão dos critérios de elegibilidade da nova política. Ou seja, quais serão os territórios priorizados pela política? Quer seja pelo governo federal, quer seja pelos estados, que indicadores elegerão esses territórios? Então, o terceiro eixo trata da tipologia e dos critérios de elegibilidade da política. E o quarto eixo trata dos vetores do desenvolvimento regional. Nós temos diversas políticas setoriais que têm impacto no desenvolvimento de regiões. E essas políticas estão ligadas principalmente à educação, à ciência, tecnologia e inovação, à infraestrutura, seja ela complementar ou de porte estruturante, à questão de uma rede de cidades articulada e à questão também da sustentabilidade. Esse novo vetor do desenvolvimento, a sustentabilidade, ela surgiu do processo de discussão anterior das conferências estaduais e macro-regionais e nós incluímos também como um vetor do desenvolvimento. O desenvolvimento tem que existir, mas em bases de sustentabilidade. Bom, realizada a conferência, vocês vão reunir todo esse material. Quando é que essa proposta deve ficar pronta para ser enviada ao Congresso Nacional? Nós pretendemos encaminhar ainda nesse primeiro semestre. A proposta é que até maio já seja redigido um texto de um projeto de lei a ser encaminhado ao Congresso Nacional para aprovação, para análise e aprovação do Congresso. A gente espera que essa política esteja aprovada até o final de 2013. E essa política, esse projeto, ele vai ser encaminhado pelo Ministério da Integração Nacional? Sim, pelo Ministério da Integração Nacional. Nós, inclusive, já estamos também buscando sensibilizar o Congresso Nacional, participando de audiências, principalmente nas câmaras técnicas ligadas ao desenvolvimento regional, seja na Câmara, seja no Senado. Então, nós estamos também buscando envolver os parlamentares para que conheçam essa proposta, para que conheçam e valorizem essa iniciativa. E que outras áreas essa política também vai envolver, além da integração nacional? Aí já existe toda uma articulação iniciada com alguns ministérios, principalmente o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, que por livre e espontânea vontade já publicou uma portaria criando uma Câmara Técnica de Saúde em apoio à nossa política. Então, temos também o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério dos Transportes, o próprio Ministério da Fazenda e, acompanhando toda essa discussão, também o Ministério do Planejamento. Além de reduzir as desigualdades, qual a importância da gente ter esse olho atento para as regiões? De fato, o Brasil é muito diverso. Então, nós precisamos enxergar não apenas os problemas que existem nas nossas regiões, mas também as potencialidades. E muitas vezes essas potencialidades são subaproveitadas ou subexploradas, no melhor sentido da palavra. Então, valorizar essa diversidade do Brasil, colocando isso como um ativo que possa ser bem aproveitado, até em termos econômicos, também a propósito dessa política. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Uma boa conferência e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e esperamos todos na conferência. Outras informações na página do Ministério da Integração Nacional. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri